Este engavetamento, seguido de colisão frontal, aconteceu na altura da comunidade de linha Ipiranga, área rural de Itapejara do Oeste. Trafegava pela PR-493, em direção a Itapejara, um Ford Fox, esta F-1000 e uma Hilux. Informações dão conta que um rolo compactador estaria também na pista, fazendo com que os veículos reduzissem a velocidade de maneira repentina, causando engavetamento entre estes veículos. Com a violência do impacto, a F-1000 atravessou na pista, batendo de frente com este prisma, que vinha na direção contrária, que com a batida foi arremessado para fora da pista. Embora o acidente tenha sido de grandes proporções envolvendo quatro veículos, nenhuma pessoa envolvida neste acidente ficou ferida. Duas equipes do SAMU chegaram a ser acionadas, uma de Itapejara do Oeste e outra de Pato Branco. Mas a equipe que chegou primeiro já informou outra, avisando de que ninguém estava ferido gravemente, não sendo necessário mais equipes neste atendimento. O rolo compactador não estava mais no local quando a nossa equipe chegou. Uma fila de veículos formou-se em ambos os sentidos da rodovia, até a retirada da F-1000, que acabou ficando parcialmente em cima da pista. Vamos lá.